Amiguinhos, na sequência, filosofia, alteridade. Quando a gente fala de alteridade, na verdade, a gente está tratando de uma discussão sobre o outro, sobre nós na relação com o outro. E por que, raios, essa discussão é do cunho, ela é do âmbito, ela é da seara da filosofia mais do que de qualquer outra disciplina? Porque moral e ética é, na verdade, pós-Kant, conceituado da seguinte maneira. Moral são as decisões individuais a respeito da vida que se quer viver. E ética são as decisões coletivas a respeito da vida que se quer viver. Então, vamos imaginar que, em algum momento da sua vida, você decida que precisa de alguém para viver, junto com você. Você ouve Bossa Nova e você ouve Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim e você ouve É impossível ser feliz sozinho. Impactado por essa frase, você, então, faz a seguinte reflexão. Se é impossível ser feliz sozinho e eu quero ser feliz, eu preciso estar acompanhado. De posse desse raciocínio quase científico, tamanho a sua causa e efeito, você vai, então, atrás da sua outra parte, da sua cara metade, da azeitona, da sua empada, da tampa, da sua panela, do chinelo velho para o seu pé cansado. Embarca, então, no mercado de afetos e, passado algum tempo, entre um e outro experimento, você conhece alguém com quem é legal estar ali. Você entende, não é? O beijo é bom, o abraço é bom, o toque é bom, até em sentido contrário. E aí, então, você sugere para essa outra parte, o que acha da gente repetir esse encontro? Para a sua surpresa, porque o mercado de afetos é um mercado muito disputado, a outra parte aceita. E vocês têm mais dois, três, quatro, cinco encontros, dez, doze, até que chega o momento em que você, como o Limeu na biologia, tem necessidade de classificar. Você chama, então, o seu objeto de desejo para a praça de alimentação de um shopping, o pior lugar possível para se fazer esse tipo de conversa, mas, via de regra, sob a tutela de cupido, sob a tutela de eros, a capacidade reflexiva, de fato, é dada ao sistema límbico. Você se senta à mesa e pergunta, então, ao seu objeto de desejo, o que passa? O que passa? O que está acontecendo aqui entre nós? Eu não sei se você entendeu. Saímos do campo moral para o campo ético. Porque agora não é mais sobre uma decisão individual sobre a vida boa. A partir de agora, é uma decisão coletiva sobre a vida boa. Você está na iminência de um acordo ético. E a outra parte diz, então, não é nada. Estamos ali na luta. Se se esbarrar, bom. Se não se esbarrar, bom também. É isso? É. Uma vez que ambas as partes aceitem esse acordo, está feito um acordo entre ambas as partes. Logo, se foi uma decisão coletiva, é uma decisão ética. E acabou. Dia seguinte, você passa no shopping, pela mesma praça de alimentação, desenrolando um colóquio com um amigo, com uma amiga. Você aponta para o lugar onde estava no dia anterior. E você vê o seu objeto de desejo com outra pessoa. Dando beijinho de esquimó. Está claro? Ó. Narizinho com narizinho. Não. Porque se fosse um beijão na boca, tinha explicação. Mas narizinho com narizinho é muita intimidade. Você pode sentir o que você quiser. Ou até o que você não quiser, sobretudo. Mas não tem o direito de fazer absolutamente nada. Porque nenhuma das partes, nem você, nem o objeto de desejo, estão na contramão do acordo ético que fizeram no dia anterior. O acordo foi se nos encontrarmos bem, se não, não. E você aceitou o acordo. Logo, não há aqui ninguém agindo na contramão da ética. Mas vamos imaginar que o ocorrido fosse de uma outra forma. voltemos ao diálogo inicial. E você pergunta, o que passa? Ao que a outra parte responde, por mim é namoro. e namoro e namoro Namoro monogamia, monodeijo, monocheiro, monoabraço, monotonia. É tudo mono. Tudo mono. É namoro que tira foto vai mostrar onde está, deixa aberto o celular para identificar o radar. É um namoro assunto together. E aí você diz, fechado, eu compro a briga. estamos diante de um acordo ético. Saímos do campo moral para o campo ético, porque agora a decisão já não é individual sobre a vida boa. A decisão é coletiva. E ambas as partes aceitaram esse acordo. Ambas as partes estão agora assentadas sobre um acordo ético. Dia seguinte, você atravessa a praça de alimentação, conversando com um amigo ou com uma amiga sobre o que tinha acontecido no dia anterior. E ao apontar para a mesa onde você tinha se sentado, você vê o seu objeto de desejo de outra pessoa, dando beijinho de borboleta. Está claro? Borboleta, olhinho com olhinho? Não. Dá para explicar os dois pelados numa cama, mas você não consegue explicar o olhinho de borboleta. É muita intimidade, né? É olhinho de borboleta. Não. Eu não sei o que... Eu até imagino o que você vai sentir, o que você quer sentir, o que não quer sentir, o que vai sentir, mas agora você tem o direito de reclamar. Tem o direito de reclamar. Porque agora um acordo ético foi rompido. De posse desse argumento e dessa explicação sensacional, de uma didática espetacular, porque hoje eu estou danado. Hoje eu estou danado. Você entende que moral e ética sendo assuntos sob o guarda-chuva da filosofia faz com que a questão do outro, faz com que a alteridade seja um assunto constante. porque não é possível discutir moral e ética se a gente não consegue discutir o outro. Pergunta tão importante que foi feita a Jesus de Nazaré. Mas, Jesus, afinal, quem é o outro? Quem é o outro? e é nessa seara de trabalho que daremos os próximos passos a partir de agora. Então, venha comigo porque a viagem é um espetáculo. Você sabe que o mundo da tríade, dos três porquinhos, Sócrates, Platão e Aristóteles, é o mundo pós-guerra entre olimpianos e titãs. Estamos dentro daquilo que se convencionou chamar Grécia Clássica. Então, pós-guerra entre olimpianos e titãs, Zeus colocou absolutamente tudo no seu devido lugar. Então, Afrodite cuida do amor, Poseidon cuida do mar. Está claro? A cada Deus vai ser dada a sua função no universo. E líder fabuloso que era, Zeus consegue fazer com que cada um cumpra exatamente a sua função no mundo. E aí, é função do grego descobrir qual é a sua função no mundo. Porque, uma vez que você consiga descobrir qual é a sua função no mundo, você ocupa o seu lugar no cosmos. você ocupa o seu lugar no universo. E, a partir do momento que você ocupa o seu lugar no cosmos, a partir do momento que você ocupa o seu lugar no universo, não só você terá uma vida sensacional, espetacular, eudaimônica, como contribuirá para que o universo também tenha. Então, eu quero que você se imagine como uma espécie de peça numa máquina. Se a peça está ali, a peça cumpre o seu papel no mundo e a máquina cumpre bem o seu papel no mundo, porque nenhuma peça lhe falta. Mas, se você faltar, se você se ausentar, se você se negar a ocupar o seu lugar no universo, se você optar por fazer biologia no lugar de medicina, se você optar por fazer história no lugar do direito, se você optar por fazer matemática no lugar da engenharia, por pura covardia, por dizer que não é capaz de ir além daquilo que obrigaram a você acreditar que você é, você é uma peça fora da máquina e não só você terá uma vida apequenada, arruinada, não eudaimônica, como o universo, como a máquina, também não funcionará a contempo. Na perspectiva grega, fica até fácil de entender porque o mundo está como está. Afinal de quantas, quantas pessoas vocês conhecem que já fez essa pergunta, será que eu ocupo o meu lugar no universo? A segunda pergunta, será que eu sou eu daimônico? Será que eu sou feliz? A terceira pergunta, o que eu faço contribui para isso? Essas três perguntas exigem uma complexidade de raciocínio desesperada, de modo que somos sete bilhões e meio de habitantes no planeta com meia dúzia de três ou quatro que fez essa pergunta. Logo, as peças estão todas fora da máquina e você está vendo como a máquina funciona. Ou melhor, como ela não funciona. E como é que eu posso descobrir, então, qual é o meu lugar no universo? Por contemplação. Por isso os gregos são muito dados a contemplar. É por contemplação. Então, eu vou ficar olhando para você, olhando para mim mesmo, olhando para as coisas, observando o seu formato e identificando na sua forma e no seu formato aquilo para o qual veio ao mundo. Não é difícil de entender o que eu estou falando. Anote no seu papel agora, vai, pega papel e caneta, vai, vê se faz alguma coisa e coloque quatro talentos naturais que você tem. Quatro talentos naturais que você tem. Ali está um indicativo do seu lugar no universo. Eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto de falar em público, eu gosto de estudar, eu gosto de ensinar. Eu não sei se você entendeu, não sobrou muita coisa para mim. Eu gosto de falar em público, eu gosto de estudar e eu gosto de ensinar. Não sobrou muita coisa. Quando eu olho para os meus três talentos, os meus três talentos me impulsionam para ser professor. Vitor, quer dizer então que você não poderia jogar bola? Poderia. Eu jogando bola teria eficiência do Neymar dando aula. Percebe? Neymar joga bola. Quando você vê o Messi jogando bola, sejam sinceros, quando você vê o Messi jogando bola, ele não pode ocupar outro lugar no universo. Ele está perfeitamente encaixado no seu lugar no universo. Colocar o Messi para dar aula seria tão catastrófico quanto colocar o professor Vitor para jogar bola. Não é que o Messi seja bom ou ruim, o professor Vitor seja bom ou ruim. Cada um ocupa o seu lugar no universo. Ouça carinhosamente, vai colher os ônus e bônus dessa escolha. Uma vez que sou professor, não ganharei como jogador de futebol. Uma vez que ele sendo jogador de futebol, terá a sorte de não ganhar como professor. Está claro? Ônus e bônus. Vou dar o exemplo de sempre porque vocês gostam. Então, eu estava na casa dos amigos, pais da minha afilhada. E quando a conversa entre os adultos fica muito aborrecida, eu corro para as crianças. e ficamos nós desenvolvendo um colóquio, eu e aquela criança, ao que ela pergunta, tio Vitor, por que o Alfredo tem esse formato? E o Alfredo é aquele cão que parece uma linguiça, acho que a raça é bacê. eu disse porque o Alfredo é um cão de toca. Ele tem esse formato para que possa entrar e sair das tocas. E aí ele vai ser mais feliz quanto mais tocas tiver. Porque tendo um formato para entrar e sair de tocas, quanto mais ele entrar e sair de tocas, mais feliz ele será. E ela disse aqui em casa não tem toca. Eu falei não. Na sua casa não tem toca. Nesse momento ela se levanta um tanto quanto acabrunhada, mas confesso que eu não imaginei que ela pudesse dar continuidade a um raciocínio de maneira tão complexa. Ela vai até a cozinha pouco distante de onde eu estava e ouvi o diálogo. A mãe pergunta o que foi, menina? E ela diz mãe, o Alfredo é triste e ela conclui. Você estava conversando com o tio Vitor, né? É tio, não, é Dindo, Dindo Vitor. Dindo Vitor. Porque se você não ocupa o seu lugar no universo, você não vai ter a oportunidade de uma vida eudaimônica. Você não vai ter a oportunidade de uma vida feliz. Você não vai ter a oportunidade desse encontro que potencializaria a sua existência. Vai se arrastar por ela numa vida extremamente apequenada e angustiante. Dando continuidade nessa seara de trabalho, a gente sai dos gregos e ingressa no pensamento cristão. O ponto é que Jesus de Nazaré com uma genialidade irritante, com uma genialidade assombrosa, com uma genialidade inigualável, entorta o pensamento grego. E por que entorta o pensamento grego? Porque para os gregos o outro não existe. Para os gregos o outro não é motivo de uma reflexão acurada. E por que não? Porque a minha felicidade, a minha eu daimonia depende do lugar que eu ocupo no universo e não do outro. O outro não importa. O outro não importa. O que importa é a minha posição no cosmos. O que importa é o meu lugar no cosmos. O que importa é eu encontrar a partir da contemplação qual é o meu papel no universo. E deixar esse cosmos tão belo, mas tão belo, que deu até origem a palavra cosmético. Cosmético é o que você usa para dar harmonia ao seu rosto, para que ele pareça com o cosmos, para que ele pareça harmônico. Você tem essa cara aí, que só Jesus na causa, e você então começa a colocar coisas no rosto para atender as demandas de beleza instauradas por gente que não você, para que você possa atender as demandas de servidão estética. Lembre-se, todas as vezes que você ouvir alguém falar assim sobre beleza é porque é feio, tá? É o meu caso, é claro. Não fosse assim, eu diria outras coisas. se você acha que as pessoas com corpo bonito são fúteis, significa dizer que além de feio, você é invejoso. Sigamos. E de que forma então Jesus resolve o problema. Então, na perspectiva de Jesus de Nazaré, a felicidade não depende do encontro com o lugar no cosmos. Na perspectiva de Jesus de Nazaré, a felicidade se dá no encontro com o outro. A felicidade se dá na prática do amor agape. E o que vem a ser amor agape? É o amor que se alegra quando o outro se alegra. mas segundo quem? Segundo Deus. Então, na perspectiva cristã, entre você e o outro, existe uma lente, essa lente é Deus e o seu papel é alegrar o outro e isso promoverá em você uma alegria. Então, a alegria está associada ao outro. Eu não sei se você sacou a genialidade. Nesse momento, o que Jesus de Nazaré faz é democratizar a felicidade. Porque na perspectiva cristã, a felicidade depende tão somente de promover no outro a alegria e se beneficiar dessa alegria promovida. E aí você me perguntaria, mas como assim? Eu vou alegrando o outro, alegrando o outro, alegrando o outro e para mim nada? É, para você tudo. Para você é a resultante dessa alegria promovida. Mas eu fico só nessa posição aí, só de fazer pelo outro. É, o só é por sua conta, é de fazer pelo outro. Mas qual é o limite? Se eu for ficar servindo sempre o outro, se eu for ficar sempre me dando, eu vou cair de trouxa. Qual o limite disso? O limite é a cruz. O limite é morrer pelo outro. Pelo menos foi esse o exemplo do professor. O limite é ir até o limite. É oferecer-se de tal maneira em prol da alegria do outro, que isso possa ter como resultante a morte, inclusive no madeiro. está claro? Pelo menos foi o que fez o professor, você pode fugir, mas a ideia central é essa. Então, mas isso é quase impossível. É. Eu também acho. mas vou dar um exemplo então de amor ágape que nos seja mais próximo. Eu tenho uma filha chamada Maria que hoje tem 18 anos de idade, mas não foi sempre assim, ela nasceu criança, nasceu um bebê. E ali pelos idos dos seus 10 anos ia ter no Brasil o show de uma banda chamada One Direction. Talvez ela tivesse um pouco mais que 10 anos. E ela gostava muito da banda One Direction. Então, ela disse papai, vamos ao show da banda One De, uma espécie de abreviação de One Direction. Eu disse e onde? Ela no show da banda do One Direction. Eu disse vamos, claro que vamos, ágape. Claro que vamos. Um show de One Direction, né? Você e mais 10 mil crianças de 12 anos gritando, né? Vamos, claro, vamos, minha filha. Estava ansioso por esse convite. Ágape, vamos sim. Sério? Então, posso comprar os convites? Eu falei, claro, é pago, né? A gente é que paga. Vamos, João. Nosso dinheiro que... Vamos sim, vamos sim. E nisso, a bicha vai correndo para o computador e volta acabunhada, entristecida. E eu disse, que passa, minha ira? Isso aí, traduzindo, é o que foi, minha filha, né? Que passa, minha ira? E ela disse, papai, o show do André Action no Rio de Janeiro já está lotado. Não tem mais convite. Eu falei, não, que tristeza. Oh, Deus, quanta dor, minha filha. Nossa, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. O que foi, pai? Não, nada, é aqui uma reflexão em oração. ela disse, papai, mas em São Paulo ainda tem vaga. E eu falei, acabou de entrar aqui, e eu falei, se você for lá, arrumar, comprar o ingresso, conseguir o avião e conseguir vaga no hotel, você tinha que dar, vergonha, ela tinha 12 anos. Vaga no hotel, fechado. Só que eu imaginei, nunca que uma criança de 12 anos vai conseguir fazer isso tudo, isso é suave, por essa eu já passei. Aí a bicha vai e volta. Falei, viu? Não conseguiu. Ela disse, papai, já consegui. Acabou de dizer, ainda conseguiu com milha, sem pagar nada. Eu falei, Jesus de Nazaré, se tudo der errado, pode abrir uma loja de turismo. Meu Deus do céu! então você conseguiu pagar nada. Então vamos! Agapi. No dia seguinte, 8 horas antes do show começar, a gente já estava na fila. Você sabe que eles gostam de chegar cedo. E quando a gente foi chegar lá 8 horas antes do show começar, eu pensei, vai estar vazio, pelo menos, vai valer a pena ter acordado tão cedo. foi quando eu descobri que tinha gente que estava lá há 7 anos. Na verdade, o parto já foi na fila. E eram muitos, eram muitos. Eles tinham todos 12 anos, 12. E eles gritam, e eles se movimentam, e eles têm cores, e eles têm alegria, e não sabe, mas não tem bebida alcoólica, é a sepa. É a vida exigindo de você a capacidade de reflexão na raiz. E o tempo todo, no meu diálogo reflexivo e filosófico, e obviamente religioso, eu dizia Agapi. E o que é Agapi? Agapi é quando você se alegra com a alegria do outro. E cada pisão no pé que eu recebi, eu dizia Agapi. e cada cotovelada na boca do estômago, eu dizia Agapi. E aí a gente, a fila começa a andar, né, aquela coisa, e aí ao entrarmos no Murumbi, e se abrir aquele estádio enorme, eis que olho para o lado, e ela estava chorando. E eu disse, que passa, minha irra? Depois desse sacrifício toda a bicha chora? Eu disse, que passa, minha irra? Aí ela me olha com os olhos marejados e diz, papai, é emoção. Não! Quer vir aqui dar um beijo no pessoal? Olha aqui, ela aqui, provando. vem aqui logo. Ele fala assim, sabe, que ele... Não, você vai queimar, você vai queimar meu filme. Olha o que ela disse, olhos marejados, emoção, papai, né? Agapi, Agapi. Aí entramos, né, entramos. E o, demora, né, demora. Aí vem uma banda para abrir um show, né, aquele negócio todo, que o tal do Andê entra. Entra o tal do Andê, cinco meninos, aquela gritaria, aquele negócio todo, já apavorado, meio desesperado, que passa. E aí, aquela confusão, de repente começam as músicas e a Maria diz, papai, eu não estou conseguindo ver, ver, o show. eu falei, é ruim ser baixinho, né, minha filha? Papai, o moço da frente colocou o filho nas costas. Eu disse, homem forte. E ela disse, papai, você deveria me colocar nas costas, não acha? e eu pensei, ágape. Só 12 anos, né? E aí, a cada música do show, ela cantava e pulava. Só que há dois detalhes. Detalhe número um é que o ralho do tal do Andê adorou o Brasil. Então, eles tocavam 700 músicas no show. Detalhe número dois é que ela é fã. Então, ela sabia todas. Quer ver? Ágape, Ágape, nossa senhora de Guadalupe do Perpétuo Socorro. Foi duas semanas andando de... Gabi? Nossa! E eu pensava, ágape. Entendeu? Citando Tenzing Gyatso, décimo quarto da Lailama, a meta última é amarmos a todos como a mãe ama o seu único filho. A meta última é amarmos a todos como a mãe ama o seu único filho. Tá claro? A gente dá um salto agora para a Idade Moderna. E ao chegarmos na Idade Moderna, a gente tem um problema seríssimo para resolver, porque Copérnico, Galileu, Newton, Kepler, Tichu Brahe, vão bagunçar o plantão. E são eles que vão nos afirmar o seguinte, olha, o universo não é estático, ele está em franco processo de movimento. Logo, não há um lugar para você no mundo e o que coloca os corpos em movimento não é uma entidade benévola, não é Deus. São leis físicas. Nesse momento, com uma só tacada de beisebol, a gente derruba a reflexão grega e a reflexão cristã. Porque, a partir de agora, a decisão de ordem moral e de ordem ética não pode ser mais remetida a um cosmos e não pode ser mais remetida a um Deus. É o que chamamos genericamente de um giro antropocêntrico. O homem passa a ocupar o centro do universo. e aí traremos a baila três importantes nomes da filosofia e a sua perspectiva do outro. O primeiro, René Descartes. René Descartes vai dizer penso, logo, existo. Ou, numa tradução que prefiro, duvido, logo, sou. Ora, ser ou não ser, na perspectiva cartesiana está atrelado ao ato de pensar. De novo, o outro ainda não aparece. Se eu penso ou se eu não penso, se eu duvido ou se eu não duvido, a isso está atrelado o ato de existir. A existência está atrelada à atividade de pensar ou a existência está atrelada à atividade de duvidar. Saímos de Descartes e vamos para Espinosa e, por mais que Espinosa não tenha dito exatamente essa frase, poderíamos inferir a partir do seu discurso. Sinto, logo, sou. ou sinto, logo, existo. Para Espinosa, o verbo em questão é sentir. Se aumenta a minha potência, me alegra, se reduz a minha potência, me entristece, a forma como eu sinto no mundo diz da minha existência. A forma como eu sinto no mundo diz de quem sou eu. se pegarmos como referência Bergson, nunca disse isso, mas poderia ter dito e faremos isso por inferência, percebo, logo, sou. Então, na lógica do Bergson, o que faz eu sentir o mundo como ele é, o que faz eu existir no mundo como ele é, é a minha percepção de mundo. Então, na lógica cartesiana é a dúvida, na lógica espinozana é o sentimento, na lógica Bergsoniana é a percepção. E eu quero que você observe que em nenhum dos três casos, o outro foi colocado para jogo. O que eu quero que você entenda é que chegamos ao século 19, estamos às margens do século 20 e o outro ainda não é uma questão da filosofia. Para os gregos, o outro não existe porque é uma preocupação minha na relação com o cosmos. Para Deus, para os cristãos, o outro existe, mas na relação com Deus. Então, se você lê a biografia de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Irmã Faustina, o que você lê o tempo todo é faça o bem, mas não espere nada em troca do outro, isso é uma relação com Deus. Então, o outro existe, mas entre eles há uma lente. Quando chegamos à idade moderna, Descartes, Espinoza e Bergson, na perspectiva do pensamento, do sentimento e da percepção, o outro ainda não é uma entidade que mereça alusão. Estamos à borda do século XX e o outro ainda não surge como uma questão central a ser debatida. ele aparece tão somente de forma tangenciada. Não é à toa que a gramática que você estuda, que é a gramática moderna, ao conjugar o verbo você diz eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Mas começa com eu, eu sou. Começa comigo, eu sou. Tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Porque sendo uma gramática moderna, o outro ainda não é uma questão central. Quem mudará isso? Quem mudará isso é um fulano que atende pela alcunha de Jean-Paul Sartre. Sartre tem uma obra de peso, e eu estou falando isso literalmente porque a bicha é grande, cujo título é O Ser e o Nada. Caso você não queira ler uma obra tão grande, você pode ler outra não menos importante, uma espécie de resumo. uma espécie de resumo do Ser e o Nada, cujo título é Náusea. Aliás, o Sartre ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Até hoje estão esperando ele lá buscar. ele não foi. Mas o que interessa é uma cena do Sartre na obra O Ser e o Nada. Não acontece exatamente assim como eu vou dizer. Mas, ao contar como eu vou contar, faz mais farol. Se quiser ipsis lictris, que leia a obra. O fulano está sentado no sofá e ouve grunhidos grunhidos de lá, grunhidos de cá, interjeições. Opta, então, por ir ver o que está acontecendo. Pé ante pé, vai até o segundo andar, onde ficam as alcovas. Pé ante pé continua de porta em porta, até que detecta a porta de onde saem as interjeições. Baixa, então, e começa a olhar pelo buraco da ficha da ficha e lá dentro vê um casal em uma cena tórrida. Sartre diz que ele fica plasmado na cena. Está claro, plasmado na cena? quando você está no cinema e você fica de tal forma engajado na cena que você esquece que está no cinema, ele fica plasmado na cena. Até que, de repente, houve alguém fazer... eu não sou de sentir vergonha alheia, mas essa cena me traz um verdadeiro desconforto. Então, quando esse sujeito ouve, ele sai da cena e agora ele precisa encarar o outro. agora ele precisa dizer do outro sobre quem ele é. Agora ele precisa se portar diante do outro. Agora ele precisa verbalizar para o outro a sua ação. Agora ele precisa do outro. O que John Paul Sartre faz em pleno século XX é de uma hora para a outra tirar um outro da condição de completa exclusão para a condição de protagonista da cena. Porque eu não sei se você sacou, o protagonista dessa cena é o outro. o que John Paul Sartre vai nos permitir inferir a partir daí é que eu e você só somos o que somos porque existe o outro. Fosse uma gramática contemporânea e não moderna, ela começaria nós somos, tu és, eu sou, ele é. está claro? E por que eu preciso do outro para ser? Porque nesse caso, objetivamente, isso não está acontecendo porque estamos no mundo online, mas se eu tivesse uma palestra para mil pessoas, mil pessoas viriam a mim, mil pessoas conseguiriam me ver, mas eu não conseguiria fazer isso. Para que eu me veja, eu preciso do outro, para que eu saiba de mim, eu preciso do outro, é para o outro que você pergunta se tem casca de feijão no dente, porque você não consegue ver o próprio dente. Foi o outro que disse para você algum dia, você é tímido, a partir daí então você passou a acreditar que era tímido, foi o outro que disse para você, você não consegue aprender isso, e a partir daí você não conseguiu aprender isso, foi o outro que agiu sobre você e criou em você uma forma de entender o mundo. Palavras e ações do outro, marcaram a sua história e montaram a história que você vive. Você e eu portanto não somos produto de uma escolha interna, somos uma resultante do outro. O outro portanto é protagonista de quem somos. É espetacular. É uma virada de mesa na capacidade de reflexão que é desesperadora. Você fala mas que raios! Como é que o cara numa tacada de gênio consegue mudar toda a forma de reflexão? Aí você diz para mim, então, isso aí para mim não é verdade. Porque eu, por exemplo, eu, por exemplo, eu quando me arrumo, eu me arrumo para mim mesmo. Eu não me arrumo nunca para o outro. Ô, Girino sem rabo, gongolo, para de ser calzeiro, amigo, porque se arruma para o outro. Se eu colocar você numa ilha deserta e todos os dias você acordar seis da manhã para se arrumar durante dez anos, eu vou acreditar em você. Sabe quando isso aconteceria? Nunca. Porque eu e você somos para o outro. Os exemplos são tão óbvios que me causa estranheza ter que relatá-los. Mas você está em casa e você meia furada, uma de cada cor, camisa desbotada e furada do vereador de eleições anteriores, cabelo desgrinhado, cara amarrotada, quando toca campainha ou interfone, e você ouve o porteiro ou a voz que responde ao seu quem é? É fulano. Ha! E você sai feito um desesperado, feito uma desesperada para se arrumar, dá até uma passada no banheiro antes para tirar aquela calcinha que está pendurada, porque você precisa se mostrar para o outro. Você não se mostra para o outro do jeito que você é, você se mostra para o outro do jeito que você acha que o outro deveria ver você. Não é muito difícil perceber que o seu namorado, a sua namorada, diante do pai ou da mãe, altera o tom de voz em uma oitava. Você já percebeu isso? Não é difícil perceber que você diante do professor, diante do amigo, diante do namorado, diante do pai, diante da mãe, diante do pastor, diante do padre, diante de alguém de quem você é fã, você age de forma diferente. E por que você age de forma diferente se você é a mesma pessoa? Você age de forma diferente sendo a mesma pessoa porque você se adapta ao outro. O outro é, portanto, protagonista na nossa história, no processo de formação de quem somos e no processo de quem mostramos ser continuamente. na perspectiva que nos traz Jean-Paul Sartre, o outro não é alguém que mereça ser esquecido, isolado, exilado, muito pelo contrário. É o outro que merece ser observado, assistido e analisado porque ele diz de nós. Ele diz de nós. Duas pessoas chamam você de bobo e não tem o mesmo peso. Duas pessoas chamam você de inteligente e não tem o mesmo peso. Então, o que mudou não foi a palavra, o que mudou não foi você, o que mudou foi o outro. Porque as palavras e as ações do outro formam quem somos. As palavras e as ações do outro determinam as nossas formas de pensar, sentir e agir. As palavras e ações do outro determinam os nossos comportamentos. E agora a gente passa a entender, então, que sendo moral uma decisão individual e ética uma decisão coletiva, ainda que o outro possa não estar tão evidente numa discussão individual, ainda que o outro possa não estar tão representado numa discussão de ordem particular, lá ele está. O outro é tão importante, foca no Vitão, foca no Vitão, dispersa agora não, dispersa não, foca no Vitão, que eu vou dizer agora é muito legal. O outro é tão importante, mas tão importante, que na hora de pedir um conselho, você pede a quem diria aquilo que você quer ouvir. Foi? Senhoras e senhoritas, foi um prazer imefável estar na presença de vocês, desejo-lhes sucesso, vida longa e até que eu os veja novamente, que Deus leve vocês na palma de sua mão. Beijo enorme no coração, gente.